A Sociedade Portuguesa de Autores elegeu, com a maior votação de sempre na sua história, com 304 votos, ou seja, 304 votos, 304 cooperadores, os corpos sociais para o próximo quadriênio, que irá de 2019 a 2022. Foi uma lista única, com um slogan motivador e importante, por aquilo que resume, tudo pelos autores sempre, teve uma particularidade importante, mais mulheres do que nas listas anteriores, uma presença significativa do Porto, desde logo com o Pedro Abrinhosa, com o Presidente do Conselho Fiscal e o Nuno Carinhas, que é um grande ensinador do Teatro São João no Porto. Portanto, quero chamar a atenção para que tivemos um excelente apoio, cerca de 250 cooperadores, uma grande motivação, uma grande mobilização, e a SPA fica assim com os corpos sociais eleitos, mobilizados e motivados para o próximo quadriênio, o que é importante para concretizarmos grandes objetivos, desde a cooperação lusófona até ao processo de modernização e dinamização desta empresa cooperativa, que vai fazer 94 anos de vida no dia 22 de maio de 2019.